Oi, eu sou a Carol Express, sou designer de interiores e no Montando Ambientes de hoje nós vamos fazer uma sala de jantar super chique e elegante com lustre de cristal. Bom, resolvi trazer aí uma sala chique, elegante, moderna com um lustre de cristal que eu sei que muita gente gosta. Ah, Carol, mas você não falou que lustre de cristal tá fora de moda? Só se você usar ele com estilo de decoração errado, tá bom, gente? Cada um usa o que gosta, sempre gosto de dizer isso pra vocês. E eu trouxe essa referência aqui, olha que sala linda, chique, elegante, né? Ela não é um estilo clássico, ela é um estilo moderno, porém, o estilo moderno ele abriga muito bem vários estilos de decoração, inclusive o estilo clássico. Acontece que muita gente tava usando um lustre de cristal com uns estilos de decoração que não tinham nada a ver com o clássico, não combinava. Isso fez com que o estilo caísse bem em desuso. Nesse caso aqui, nós temos uma harmonia de cor maravilhosa, uma mesa branca, cadeiras brancas, né? O restante do ambiente é bem clean. Um buffet branco ali atrás que não dá pra ver muito bem, um espelho, uma madeiradinha ali do lado e uma planta. O que que nós vamos pesquisar pra montar uma sala parecida com essa? A mesa, cadeiras, o lustre, o buffet, o espelho e a planta alta. Não vou fazer aquele cantinho ali de madeira, né? De um vestimento diferente. E o espelho não será um espelho assim de parede toda, porque geralmente esses espelhos são sob medida. Começando pela mesa de jantar, eu encontrei essa mesa que é de 1,60 por 90. Ela tem essa base bem fechada branca e ela tem a parte de cima bem brilhante. O valor dela é de 583,84. A segunda opção é essa mesa aqui, que ela tem uns pezinhos mais divididos, né? Como se fosse ali um X. E o tampo é levemente marmorizado, de vidro. O tamanho dela também é de 1,60. E o valor é de 905,99. Bom, eu gostei muito mais da primeira opção e também pelo valor dela. Então vamos adicionar o valor de 583,84 à nossa conta. Próximo item são as cadeiras. Eu não vou trazer muitas cadeiras nessa mesa de jantar, só 4 unidades, né? Mas você pode trazer uma mesa maior com mais cadeiras. E eu trouxe essa primeira cadeira aqui, que ela tem um assentinho branco com os pés em amadeirado. Acho que para trazer um pouquinho mais de aconchego, um pouquinho de amadeirado para esse ambiente. E o valor das duas sai 688,69. Queria lembrar vocês que tudo que eu estou trazendo aqui, o link está na descrição. Eu sempre trago duas opções e tanto uma quanto a outra fica muito bem com as escolhas que a gente traz aqui. Então se você decidir montar essa sala na sua casa, qualquer um dos itens que você trouxer vai ficar legal. E eu trouxe também esse link aqui com um jogo de 4 cadeiras estofada no suede branco. E o valor com as 4 sai 628,92. Sai bem em conta. Porém, gente, eu não sei. Essa cadeira não me agrada muito o modelinho dela. Eu acho que a outra está um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais chique. Mas esse combina, até porque ele tem um botonezinho ali, traz um pouco mais do estilo clássico. Mas eu vou ficar com a primeira opção. E o valor total de 4 cadeiras vai ficar em R$ 1.377,31. E eu sempre gosto de falar aqui para vocês que a minha consultoria é tipo um montão de ambientes. Só que eu olho cada cantinho desse ambiente seu e sugiro várias coisas na qual você pode fazer. E a gente pesquisa tudo o que vai precisar para deixar o ambiente lindo. E se você também precisa dessa ajuda aí para a sua casa, é só você acessar o nosso site carolespris.com ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora vamos para o queridíssimo lustre de cristal. Eu trouxe essa opção aqui com 5 luzes. Eu achei ele bem bonito assim, né? Com os cristalzinhos caindo. Ele é o estilo candelabro, esse lustre de cristal. E o valor dele é de R$ 289,00. Trouxe também essa segunda opção que é um pouquinho diferente. Ele não tem o candelabro, né? Ele já é mais caído para baixo. E o valor dele é de R$ 359,00. Bom, eu gosto muito do formato da primeira opção. Eu acho ele bem bonito, o estilo candelabro. Então vou trazer essa opção e vamos adicionar o valor de R$ 289,00 à nossa conta. Agora vamos ao buffet. Eu quis trazer um buffet branco também para seguir ali a paleta de cores. Não deu para ver como que era o buffet ali atrás, mas eu trouxe alguns que dariam certo. Eu trouxe essa primeira opção de buffet, que ele é um buffet reto, né? Bem fechado, com quatro portas. E o valor dele é de R$ 691,25. E a segunda opção que eu trouxe foi esse buffet. Ele é mais marmorizado e ele tem esses detalhes no preto. E o valor dele é de R$ 582,09. Mas eu vou escolher a primeira opção, gente. Porque esse preto eu acho que não vai combinar tanto assim com aquele ambiente. Precisaria de outros pontinhos no preto. Se você for fazer esse ambiente, você pode trazer alguns pontos no preto. Talvez um quadro, né? Que tem algumas nuances no preto. Alguma outra coisinha para trazer esse preto para a paleta de cores também. Mas eu vou ficar com a primeira opção. E o valor vai ser R$ 691,25 adicionados à nossa conta. Se você está gostando do vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo. E se você chegou agora, não deixa de se inscrever no canal que nós temos vídeo de segunda a sexta. Agora indo para o espelho. Eu peguei essa opção de espelho redondo de 80cm. Então um espelho bem grande. Ele não tem nenhum tipo de moldura, como eu falei lá no início do vídeo. Não tem como pegar um espelho que vai parede toda, porque é sob medida, né? E aqui o valor dele é de R$ 229,90. E uma segunda opção é o espelho em formato orgânico, né? Então para quem gosta aí, ele também tem o mesmo tamanho do que o outro. E o valor dele é de R$ 299,99. Bom, eu vou ficar com a primeira opção. Que é uma opção um pouco mais comum, que as pessoas gostam mais. Que é o espelho redondo. Então vamos adicionar o valor de R$ 229,90 à nossa conta. E por último aí, a nossa planta lá do canto. Eu resolvi trazer uma planta artificial alta para vocês. Mas quem gostar de plantas de verdade, né gente? É muito melhor. Essa primeira opção é um bambu permanente, né? Com o vaso. E o valor dele é de R$ 190,99. É o vaso bege, mas existem outras cores de vaso também. E por último, eu também trouxe esse bambu. Que é o bambu moçô. Ele tem cinco hastes permanentes também no gesso. Porém, ele não vem com o vaso. E o valor dele é de R$ 335,89. Bom, vamos na primeira opção. Que é mais em conta e vem com o vaso também. Então vamos adicionar o valor de R$ 190,99 à nossa conta. Então a nossa sala de jantar ficou assim, lindíssima, com lustre de cristal. Ela está bem simples aqui no mood board para vocês. Porque eu quero deixar mais livre para vocês trazerem outras decorações do jeitinho de vocês também. E também para o vídeo não ficar muito longo. Mas fica aí como a referência e fica como a inspiração para vocês. E o valor total dessa sala de jantar ficou em R$ 3.362,36. Não ficou um valor super baixo, mas também não ficou um valor muito alto. Até porque trouxemos um lustre de cristal super bonito aqui. Tem muitas coisas nessa sala de jantar e já dá para deixá-la maravilhosa. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostaria muito de agradecer a turma da decoração que está ajudando a apoiar o nosso canal. Se você também quiser fazer parte, é só você acessar o botão do Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba caroespris. Eu tenho muito conteúdo por lá. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.